NERD Rabugento Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e agora você vai assistir a segunda parte do vídeo sobre a segunda temporada de Jessica Jones, uma das séries de super-heróis da Marvel na Netflix. No vídeo anterior eu só tinha assistido a cinco episódios. Finalmente eu terminei os oito que faltavam e agora, com spoilers, eu vou comentar o resto da temporada. Será que a minha opinião mudou? Jessica Jones é uma detetive particular com super-poderes, principalmente o de quebrar cadeados e fechaduras, e ela recebe um caso que pode esclarecer a origem dos seus poderes. Enquanto isso, Trisha Walker, a irmã adotiva de Jessica, descobre uma droga que dá a ela poderes temporários. Malcom do Cássio, o vizinho simpático, passa a investigar os casos da Elias e Jerry Hoggart, a advogada que dá os trabalhos para Jessica Jones, descobre que tem uma doença incurável. E a trama da segunda temporada gira em torno desses quatro personagens. Kristen Ritter aproveita demais a ótima personagem que é Jessica Jones e o resultado dessa união é incrível. Jessica Jones é uma personagem introspectiva, então oferecer emoções para um público não é uma coisa muito fácil e Kristen Ritter faz isso com muita propriedade. Sua Jessica Jones é a melhor personagem feminina do universo cinematográfico da Marvel. Os dramas pessoais da Jessica seguram toda a temporada, são bons, a gente acredita na confusão mental dela, e até consegue aceitar algumas pataquadas do roteiro só por conta disso. O desenvolvimento da trama é bem ruim. A trama em si não é, é até interessante, como tratam os personagens, os seus dramas pessoais, mas o desenvolvimento é pobre. Quando eu assisti aos cinco primeiros episódios eu aceitei o ritmo lento, pois até aquele ponto havia uma ideia de investigação, de construir um suspense, um enredo interessante, mas depois desse ponto a coisa meio que desanda. No final do quinto episódio o gancho era a quebra de um aquário, as pessoas correndo, o que será que ia acontecer? Finalmente teríamos um momento para Jessica Jones mostrar todo o seu poder e salvar pessoas? Não. Chega o sexto episódio e a única coisa que sofreu com a inundação foi o celular dela, aí ela enfiou num saco de arroz e pronto. E essa falta de impacto segue por toda a temporada. A gente vê os mesmos personagens em um comportamento repetitivo, todas as vezes parece que eles estão fazendo a mesma coisa de novo e de novo, e isso cansa o espectador. A gente já entendeu que a Trish precisa da droga, a gente já entendeu que a Jerry não aceita a doença, a gente já entendeu que a Jessica ama a mãe, mas ela não consegue lidar com o fato dela ser uma assassina. A gente já entendeu isso nas cinco primeiras vezes que o roteiro coloca isso na nossa cara. Pra que colocar mais dez vezes? Eu parei pra pensar que o conteúdo dos episódios giram em torno do mesmo assunto, isso faz a série patinar demais, parece seguir com o freio de mão puxado, e isso me fez me sentir desinteressado com a trama. Ok, eu quero saber o que vai acontecer com a mãe da Jessica, mas ao ver que a coisa não andava eu me peguei desinteressado pela série. Eu pensei em diversos momentos em simplesmente acelerar os episódios pra terminar logo ou pra ver se ia acontecer finalmente alguma coisa interessante. Não fiz isso, mas eu senti muita vontade. E o Climão Novelão que se instalou depois do sexto episódio não ajudou em nada. O relacionamento conturbado entre mãe e filha, a amiga que se envolve em drogas, a chefe que tem uma doença incurável, oh, como a minha vida é ruim, e todos os episódios restantes, se não tivessem uma qualidade superior de produção, poderiam caber facilmente na novela das oito. Existe apenas um episódio, um, com o Kilgrave. A Jessica Jones matou um cara lá e de repente, na culpa, o Homem Púrpura aparece na cabeça dela pra atormentá-la. Ok, essa introdução poderia ser legal, poderia gerar um elemento interessante pra personagem, poderia trazer o David Tennant de volta pra série, mas a verdade é que ela não serve pra absolutamente nada, nem mesmo pra acrescentar alguma coisa na trama da segunda temporada. Parece um episódio fora de contexto, em que nada do que aconteceu tenha verdadeiras consequências, que se a gente pulasse não faria a menor falta. O arco da Jerry Hoggart é bem fraco, introduz o drama pessoal dela, a crise profissional, a doença incurável, a necessidade da sobrevivência, oh, como ela vai ligar esse drama todo. Aí, enrolação aqui, pataquada ali, quando acaba a gente percebe que não acrescentou praticamente nada na trama principal. Tem bons momentos, como quando ela é ludibriada por alguns criminosos, tem, mas aí o Malcolm vai lá, grava um vídeo e pronto, todos os problemas da mulher estão resolvidos num instante, num senso de urgência desnecessário, tudo em cinco minutos. Mas a pior sensação, a que mais me decepcionou, foi a morte da mãe da Jessica Jones. Que raios foi aquilo? Parece que os roteiristas não sabiam como finalizar a participação dela, e no famoso senso de urgência, pô, a gente já está no último episódio, como é que a gente resolve isso? Eles decidiram tudo tão nas coxas que a cena, que deveria ter um tremendo impacto, pro público não teve nenhum. Foi um dos finais mais broxantes que eu já vi. Então, eu entendi porque a Netflix só liberou os cinco primeiros episódios. Esses episódios funcionam bem como a introdução do resto da temporada, mas a partir do sexto episódio é preciso ter muito boa vontade e paciência, ou gostar muito de sofrência para chegar ao final. E eu assisti essa segunda temporada completa porque é o meu trabalho, mas eu confesso que lá pelo oitavo ou nono episódio eu já tinha deixado de me importar para o rumo que a trama estava tomando e até porque ela não estava indo para lugar nenhum. A série não troca de marcha, não acelera, não desenvolve, e esse é o problema padrão de todas as séries da Netflix com mais de oito episódios. Os roteiristas não têm conteúdo suficiente e precisam encher linguiça, botar água no feijão, muita água, para fazer a história render. E o preço disso é a paciência do espectador. O enredo não é ruim e lida de maneira interessante com os problemas pessoais dos personagens da trama. Mas o desenvolvimento de Jessica Jones é terrível. Sem graça, aguado, sem sabor, a história, se não fosse enrolada, se não enchesse o saco de quem assiste, poderia ser ótima. A dinâmica entre a Jessica e a mãe dela é ótima, mas cansativa. Tem episódios bons pelo meio, se a gente não se importar com enrolação, até tem, mas se você pular do quinto para o nono episódio é capaz de não perder nada que seja realmente importante dentro do enredo. Eu queria muito que algum maluco na internet pegasse todos os episódios, fizesse um corte estranho, tirasse todos os momentos de enrolação e histórias paralelas que não servem para absolutamente nada e entregasse um filme de duas horinhas. Aí sim, eu tenho certeza, valeria a pena.